Assim, sobre essa nova moto da Daphra, né, essa scooter que tá pra vir pra competir com a ADV, 150 da Honda e também com a Urban, na minha opinião, é muito válida essa moto, porque pelo que eu vi aqui na ficha técnica, ela tem todas as tecnologias que a Urban tem. E é uma moto, meus amigos, que é assim, vai ser um divisor de águas um pouco também, junto com a Shinerai. A Daphra não tem o mesmo alcance que a Shinerai, não tem, isso é fato, né, mas já é uma opção a mais, tá ligado? Eu sei que tem toda a relação de ser Daphra aqui no Brasil, mas olha como o segmento, ele tá crescendo aqui no Brasil. Anteriormente, essa moto, a gente só tinha isso através da ADV da Honda e os lojistas, pilantra, os lojistas, safado, colocavam um preço de 30 mil reais numa ADV 150. Exatamente, isso que você acabou de ouvir, 30 mil reais numa ADV 150. Então, como a Honda, ela era única com essa moto aqui no Brasil, ele se aproveitava e precificava mesmo. Só que agora a Shinerai trouxe a Urban 150, que é uma moto muito interessante, não testei, né, porque tem coisa que a gente só consegue levar em consideração testando a moto, mas pelo que a gente vê nas motos em questão, é uma moto super interessante, tem, eu acho que vídeos do Bill andando nela, o painel é magnífico, é uma moto show de bola, não tem nada de suspensão fake igual um vendedor, acho que foi um vendedor da Shinerai, aí me fala um negócio desse, mas enfim, foi lá, falou que é fake, deu todo aquele rebuliço, qualquer coisinha era questão de, ah, é fake, é fake, aí o cara foi lá, cortou a suspensão, não tem nada de fake, exatamente, é tudo funcional. Então agora, a Davra trouxe mais um modelo, que é essa ADX, né, ADX que chama, olha aqui pra você ver, vem no site aqui do Motul, ó, é essa moto que vocês estão vendo na tela de vocês agora, Davra ADX 150, tá, que é essa moto aqui, que é mais uma que vai competir com as scooters, né, daqui do Brasil, principalmente nesse segmento 150. Olha só que moto interessante, né, só que ela não tem, né, a suspensão AA, a óleo, perdão, né, que tem aquele cilindrinho atrás, você vê aqui, ó, é uma suspensão que vai aqui na lateral da moto, parece aquela tecnologia da Benelli, que a suspensão é na lateral, interessante, né, bastante interessante também, e uma moto, ó, você vê, ela tem uma construção, uma qualidade de construção bem interessante, é uma, mano, é uma motinha show de bola, né, com toda certeza, mas é aquilo, cadê os caras que criticou a Shinerai? Olha aí, meus amigos, mais uma moto, a Shinerai trouxe, essa trouxe, daqui a um tempo, com toda certeza, a Bajaj pode produzir uma moto desse segmento, e tudo isso é graças à concorrência que tá chegando no Brasil, olha o painel, cara, você tá louco, isso aqui é fora de base, fora da curva o negócio desse aqui, é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, que tem o seu espaço, vai ter o seu espaço aqui no Brasil, desde que a Dafra saiba trabalhar, né, a Dafra já provou por inúmeras vezes, que é uma montadora que, a princípio, não tá interessada em vender, em ganhar mercado, ela quer montar a moto de outras montadoras. Pelos emplacamentos, né, a gente consegue ver justamente isso, deixa eu achar a matéria aqui, pelas últimas matérias que chegaram, a gente pode ver que a Dafra, olha isso, a Dafra, ela saiu do top 10, ela tá na décima segunda colocação, num acumulado, tá, décima segunda, ela emplacou 2.300 unidades de moto só, enquanto a Bajaj que acabou de chegar, que não tem a quantidade de lojas que a Dafra tem, não tem uma fábrica ainda operante 100%, a Dafra já tem, ela emplacou mais que a Dafra, e a Bajaj monta na Dafra, montava, só que agora a Dafra tá vendo que as montadoras tão saindo de dentro dela pra caminhar com as próprias pernas, ela tá falando, opa, vamos atrair a atenção de novo aqui, e isso é o que passa pra gente, né, se a gente parar pra analisar que essa scooter aqui tem tudo pra fazer bonito no Brasil, porta USB, tá vendo? Olha isso, gente, é outro nível, outro patamar, é outro scooter também que vai fazer bonito, se a Dafra souber trabalhar, se a Dafra souber precificar essa moto, saber onde que ela vai jogar o preço, porque o timing da Dafra, eu já falei pra vocês que é horrível, horrível, né, o timing da Dafra é péssimo, quando ela traz uma moto, já tem duas, três já disputando o mesmo segmento, né, trouxe a NH300, uma moto com uma proposta muito da hora, muito top, beleza, aí a Honda trouxe a Saara, ela demorou tanto pra trazer a NH300 que a Honda trouxe a Saara e agora ela lançou a Tornado, quem que vai comprar a NH300? Por isso que eu falo, o timing da Dafra é horrível, pelo menos agora ela trouxe essa scooter num timing bom, mas é aquilo, tudo depende de preço, né, meus amigos? Aumenta aí o que vocês acham, vocês não acham também que tudo depende de preço? Então, assim, a Dafra, com esse novo segmento, ela vai ser uma moto, ela vai ser uma empresa que ela vai ter um produto muito bom, que é nas categorias 150, só que agora como é que bate a Shinerai no preço? Como é que bate? A Shinerai é uma Gossa Raff, meu amigo, como que a Shinerai trouxe uma moto tão boa quanto, ou até melhor do que essa, que é a Urban 150, como que agora a Dafra vai bater de frente com a Shinerai? A Shinerai, ela tem fábrica própria, tem mais de 200 concessionários no Brasil, entendeu? Mas, escuta, é muito interessante, se os lojistas da Shinerai não estragam tudo, essa moto vai vender muito, a Urban 150 vai vender demais, porque é uma moto que tem muita tecnologia embarcada, é uma moto fenomenal nesse segmento que é carente aqui no Brasil, que até um tempo atrás só tinha a Honda, né? Não acredito em criador de conteúdo que puxa saco de Honda, tá? Não acredito, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? A gente tem que saber aqui, ó, separar. Toda a dinâmica do nosso mercado é válida, mesmo que são motos que tem que provar o seu valor aqui no mercado brasileiro, né? Mas, é aquilo, né, meus amigos? Tem que esperar pra ver como que essa moto vai se comportar, mas agora também é o preço, né? Como que vai ser o preço, né? Eu quero esperar pra ver o que a Dafra vai fazer com essa moto, porque se não tiver preço, não adianta. A Dafra vai ter que precificar. Agora, como ela vai precificar, já é outros 500. Ó, eu já não faço ideia de que que a Dafra vai fazer, porque pra bater a Shinerai com o preço da Urban, que muitas lojas estão vendendo a 17, né? Só que tem algumas também vendendo a 22 mil reais. A Urban que chegou a 16. Então, porra, é difícil. É difícil, tá? Comenta aí o que que você dá. Se tiver preço, na minha opinião, vai vender. Se não tiver, não vai vender, né? Vou deixar umas fotos passando aí no final do vídeo, que vocês vão vendo aí mais imagens dessa scooter aí, na íntegra pra vocês, beleza? Tamo junto, comenta aí o que que vocês acham.